E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E bom galera, dessa vez estamos aqui pra poder falar da loja de permuta que acabou de chegar hoje, dia 18 do 11, aqui no OsmoBall. Então eu vou falar um pouco sobre ela, vou passar algumas dicas também pra você não gastar errado. Sério mesmo galera, preste atenção pra não sair torrando loucamente as suas gemas. Então prestem atenção pra caramba. Mas antes de começar o vídeo, não deixa de clicar no gostei, não deixa de compartilhar e de se inscrever no canal galera. Vamos bater uma boa quantidade de like aqui no canal. Sério bem, isso ajuda pra caramba e vamos pro vídeo. Bom galera, antes de começar aqui o vídeo de fato sobre a loja de permuta, tem uma coisa bem interessante que tá rolando que é a brincadeira ali de recurso aparecendo no mapa, né? Hoje, se não me engano, tá aparecendo o carinha da comida, né? O Gurgulho e mais alguém, acho que é o Goblin, né? Que é o de ouro. Então aproveitem pra poder pegar recurso, estocar na bolsa, né? Porque é muito, muito interessante ali. Eu tô com... é mais ou menos, mais ou menos. Depois do Liberador, acabei ficando ali com um pouco de recurso na bolsa do que tava antes. Porém, vamos caçar depois ali pra conseguir juntar um pouco. O servidor já tá dando aquele lag maroto, né? Maravilhoso de sempre. E vamos lá, galera. Bom, na loja de permuta aqui a gente pode falar do quê, né? Vem uma loja de permuta muito boa, muito boa mesmo. Não, é claro, tinha loja de permuta melhor que vem aqui de tapetinho pra gente comprar na conta secundária, brincar e tal. Porém, galera, porém, vamos dar uma olhada aqui no que é que tem pra hoje. O primeiro pack é aquele que vem a crina comum e até o lendário, ok? Custa 10k de gema. E eu vou falar um pouco sobre esse pack aqui, porque é muita, mas muita gente ali... Deixa eu tirar daqui, senão vou ficar pensando na conversa dos outros e não vou prestar atenção no vídeo. Porém, galera, ó, muita gente tá ali em dúvida se pega ou não pega esse pack aqui que pode vir a crina lendária. É garantida a crina. Agora, de que level até que level fica ali, dependendo da sua sorte. E por que eu falo assim, galera? Ó, se eu comprar esses 5, né? Lembrando, outra coisa. Essa, essa... como se chama? Essa loja de permuta de agora só dura 3 dias. A outra loja de permuta durou 5 dias. Na verdade, todas as outras duraram 5 dias. Essa daqui é a primeira que tá durando 3 dias apenas. Então, prestem atenção também nisso. Vai pegar um pouco menos de item, porém, você vai gastar menos gema também. Então, eu acho que, sei lá, por ter vindo em um período um pouco mais curto ali, né? Eles botaram um pouco menos de dia. Tomara que ele apareça mais vezes também por causa disso. Bom, e aqui, galera? 50k de gema. Tá valendo a pena ou não tá? Galera, é o seguinte. Tem um pack na loja aqui que é garantido aparecer, tá vendo aqui, ó. 74 reais. É garantido pegar 20 crinas no comum, certo? 20 crinas no comum por 74 reais. Aí ainda vem uns packzinhos que eu não vou entrar em questão. E vem também o baú do campeão. Que também é um bom baú, tá ligado? Pra você comprar e tal. Se você tá querendo fazer o pacote do campeão. E, bom, vamos lá. Será que é legal? Em vez de comprar ali em gema, compra aqui. Aí vai depender se você tem dinheiro ou não, né? Se você tiver bastante gema, vale a pena. Eu vou comprar hoje, galera, porque eu tô com um bocado de gema por lá de fora. E vou testar com você se o drop tá legal ou não. Porém, vou falar de outras coisas aqui primeiro. O pack do garganta, eu particularmente, mesmo vindo ali vezes dois. Nossa, quase eu comprei. Que susto. Vem quatro, certo? Vem quatro e ali vem dois packz pra cada compra. Ou seja, oito packz no total do garganta. Se são três dias, dá 24 ali. Você pode até que tentar liberar o garganta nessa brincadeira no adulto. É um jeito fácil ali de subir pontuação. Porque o pack do garganta... Pontuação não, subir bônus, desculpa. Porque o pack do garganta, né? O garganta em si, o familiar. Ele te dá 3% já no adulto, né? Se você colocar ele no adulto, ele te dá 3% de ataque de cavalaria. É interessante. Mas eu, galera, tô sem... Tô sem gema pra poder ficar gastando a tua. Porque só aqui vai 16. Aí no de baixo seria mais 16. Aí você multiplica isso vezes 3. Não é legal. É muita gema. Então, eu acho que não vale tanto a pena assim. Melhor você comprar o pack e brincar no magnata, como eu tô brincando de vez em quando. E tô juntando bastante item de familiar, né? As medalhas. Então, eu acho que não vale a pena a parte de familiar. Agora vai depender de vocês aí se vocês querem ou não comprar ele aqui. Bom, galera. E a parte mais importante de tudo aqui é realmente os dois itens raros, né? Que vem no azul. Vem no azul. Então, é muito legal. É muito legal. Por dia, galera, você vai gastar 12k,5. Isso vezes 3 vai dar uma boa cacetada, né? 37 e 500. Acho que é 37 e 500 ali por cada item, né? No total, você vai gastar 70k de gema ali se você comprar os dois itens todos os dias. Isso é legal? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Bom, galera. Eu acho que vale a pena muito, muito mesmo comprar os dois packs. Porque vem azul, galera. Vem azul. Isso aqui é por 2k de gema. Vem azul, velho. É muito bom. É muito bom. Então, eu acho sim que vale a pena. Vou pegar porque meu capacete ali está sendo opado. Já pertinho, pertinho do lendário. Certo? Pertinho do lendário. E com essa brincadeira aqui, eu vou conseguir, no caso, do... Quanto chama? Que são 3 dias, né? São 5. Então, são 15. 15 rainhas venenosas no azul. O que isso dá? 16 seria uma lendária. Ou seja, eu pego aqui 3 azuis e 3 roxas, né? Quase uma lendária. Arredondando ali, você consegue uma lendária. E é o que eu preciso para evoluir o meu capacete para o lendário também. Se você parar para olhar aqui, eu tenho já 3 rainhas venenosas no azul. Eu só vou terminar de comprar esses aqui e conseguir opar o capacete para o lendário, que é bem difícil. O drop dele é muito, muito ruim. E se você tiver em dúvida entre a rainha venenosa ou o gargântua, bom, o drop do ouro do gargântua é bem mais fácil. Mesmo assim, eu vou pegar porque eu pretendo para essa bota aqui para o lendário. E no futuro, bem distante, para o mítico. Então, para mim, vale a pena comprar os dois itens. Vai depender de vocês. Se você já tem ali a parte de, sei lá, vai dizer que você já tem tudo mítico do gargântua, não vai a pena comprar porque você já tem tudo mítico. Agora, se você está upando ainda, vale a pena. Se você está ali focado em um ou outro, dê prioridade para aquele item mais difícil, que é, no caso, a rainha venenosa. Ela realmente dropa muito, muito mal. E ele já está aqui em azul, né? Então, velho, sério, é muito melhor você pegar a rainha venenosa se você realmente não tem gema para gastar nas duas. Eu acho, eu vejo assim, certo? Bom, e aqui, galera, esse elixir vale muito a pena. Sendo bem sincero, vale muito a pena. Por quê? É um elixir de 2k de XP. Ele custa 3,5 de gema. No total, você vai gastar por dia 24k de gema. Eu sei que é muita gema, só que aqui é vezes 5, né? Aqui é vezes 5, então vale a pena. Cada vez que você comprar aqui por 3,5, você ganha 10k de gema. Ou de XP, para o seu familiar. Para quem tem familiar de raridade 4, raridade 5, sabe? Que é um ano ali para evoluir aquele treco. Então, realmente, a gente precisa pegar esses packs aqui. No meu caso, eu não vou pegar, porque eu não tenho gema o suficiente para poder comprar esse daqui, comprar o daqui. E eu vou comprar também, para fazer o teste de hoje, o baú escalarte. Então, por causa disso, eu não vou pegar o elixir. Pelo menos hoje eu não vou pegar. Uma coisa bem interessante. Hoje eu tive sorte e vai virar ali um baúzinho de 30 dias ou tesouro. Vai vir bastante gema. Vai ser interessante para gastar na loja de permuta. Porém, galera, aqui é uma coisa que te agiliza em tempo, né? Porque você ganha para poder acelerar ali mais rápido. Agora, aqui te agiliza em dinheiro. Porque isso aqui custa dinheiro. Então, eu dou prioridade a gastar nos itens raros. Se você tem pouca gema, escolhe o item raro mais difícil. Que no caso, ao meu ver, é a Rainha Venenosa. Tem um drop pior. Mas ali varia de você. Depende se você está evoluindo um set ou outro. Mas eu daria prioridade à Rainha Venenosa. Depois, ao Garganto. E, galera, vamos lá. Ao tão polêmico, o baú escalarte. Hoje, eu vou gastar 50k de gema. Por isso que eu estou falando, galera. Deixa bastante like. Porque é 50k de gema. E se vier tudo branco, eu tomei na radiola. Não valeu a pena. De jeito nenhum. Por quê? No último que teve, apareceu crina no verde. E aí, né? A crina no verde por 12k de gema. É. Estava ali pau a pau. Já estava valendo. Porque pelo menos a minha verde já era garantido. Aqui não. Aqui pode vir tudo comum. Os três dias que você comprar, vai gastar 150k de gema. Se você comprar os três dias. E pode vir tudo branco. Você vai gastar 150k de gema para pegar tudo branco. Imagine. 15. 15 crinas no branco. Não vale a pena. Ao meu ver, não vale a pena de jeito nenhum. Agora, vamos lá. Vamos fazer essa loucura aqui. Meu Deus do céu. Gastar 50k de gema assim, velho. Vamos lá, né? Fazer o quê? Eu poderia gastar muito mais ali no pack de garganta. Quanto aqui seria mais lucro, no meu caso, do que gastar naquilo ali de cima. Mas beleza, né? Vamos lá. Fazer o quê? Meu Deus do céu. Vamos lá. E agora a gente vai abrir esses packs. Se vier um lendário, meu amigo. O drop isso aqui deve ser 0,0005. Só pode. Para estar ali vindo. Bora ver. 1, 2, 3 e vai. Olha, 2 verdes e 3 brancos. Eu não acho lucro. 2 verdes. Cara. É. Não acho lucro. Eu não acho lucro. 3 verdes. Se viesse um azul. Um épico. Talvez. Meu peitoral precisa ali de pelo menos um lendário. Para ser bem sincero. Mas isso aqui é um caso à parte. Porém. Eu só fiz um azul. Ainda fica ali. Não vou gastar as outras gemas não, galera. Sério mesmo. Eu acho que não vale a pena gastar as outras gemas. Sério. Não tem como não. Eu prefiro, por exemplo. Se você tem gema para gastar. Compre o pacto do garganta. Porque ele no adulto. Ele já vai te dar 3% de ataque de cavalaria. Certo? Já no primeiro level. Já vai te dar 3%. Isso aqui é uma joia verde. Vale a pena. Agora. Pegar ali na crina. Só se realmente você tiver gema sobrando. E tiver o pano item para o verde. O item para o azul. Vale a pena. Agora no meu caso. Porque os itens já estão tudo no épico. É. Iria gastar muita gema para tentar a sorte. Eu acho que não. Né? E aqui de XP. É aquela coisa. Vale muito a pena. Só que eu não tenho como gastar agora nesse treco. Se eu comprar aqui 7. Vai aparecer acho que 35. Né? 35 baúzinhos desses. Só essa compra aqui, galera. Já me daria 70k de XP. Lá no meu familiar. Seria muito bom. Iria upar pra caramba. Mas não é o caso agora. Não vou fazer isso. Certo? Mas se vocês quiserem comprar. Pode comprar que vale a pena também. Agora. Lembrando. De prioridade. Primeiro a rainha venenosa. Depois a garganta. Depois você pode pegar os elixir. Depois você pega o garganta se quiser. Ou do pacto da asa gelada. Ele também te dá no adulto ali. 2%. É. Acho que é 1%. É 1% de ataque de exército. É legal também. Não é tão ruim assim. Dá pra pegar. Mas. Sinceramente. Pegar esse daqui de cima. Só se o cara tiver a sorte de pegar o lendário. Aí vai pagar por todos os dias. Mas eu acho muito difícil. O drop é bem fácil. É assim. É bem difícil. Eu acho que você vai depender ali da sua sorte. Se quiser tentar. Tenta. Mas eu acho que não vale a pena. Ok? Bom galera. Esse foi o vídeo de hoje. Um abraço. É a loja do permuta. Aproveita aí. Só vai rolar por 3 dias. Corram pra poder comprar rapidamente aí. As suas. Seus itens. Não deixe isso passar. Felizmente. Viu a rainha venenosa. A gente vai conseguir upar também o peitoral. Da nossa trap. Então a nossa trap vai ficar com o peitoral roxo. Isso aqui é legal. E é isso. Um abraço a todos. Valeu. E fui.